Eu vou direto com a repórter Mônica Novaes. Silvie foi uma perseguição aí que durou quilômetros em vários bairros da região, ali do bairro Goiá, até chegar na Vila Anchieta. A polícia já sabia do criminoso, ele já tinha sido flagrado por uma das vítimas. E olha, o assunto é sério, mas eu vou dar uma quebradinha só pra apresentar aqui o nosso entrevistado, que é o tenente Silvie, quase Silvie, quase seu xará, viu Silvie? É a primeira vez que ele tá dando entrevista aqui pro Cidade Alerta Goiás. Muito boa tarde, tenente. E agora voltando a falar dessa perseguição, né? Uma perseguição que durou aí alguns quilômetros, ele resistiu, ele estava numa ronda bis. E o que que ele fazia? Como é que ele dava esse prejuízo pras vítimas? Boa tarde, amigos. Boa tarde, Silvie. Satisfação ter essa oportunidade de estar transmitindo, né? E reportando pro cidadão aí, goiano, o que que tá acontecendo nos bastidores. Hoje, logo cedo pela manhã, nós tivemos um chamado via 190 de um furto em andamento. A vítima havia descido do seu carro e ela observou que tinha um cidadão próximo a ele. Ela ficou então ali reparando aquela situação e pôde tirar algumas fotos, porque ela achou aquela situação muito estranha. Diante da situação, aquele rapaz ali que ali estava, estava pra cometer um crime, né? Ele tinha um sinal bloqueador, ele tinha um aparelhinho, que quando a vítima tenta fechar o seu veículo, ele bloqueia o sinal. E com essa situação, ele conseguia fazer vários furtos naquela região. No dia de hoje, então, logo cedo, tivemos essa situação, acionado via 190, as nossas equipes, então, intensificaram o patrulhamento. Nós tínhamos o conhecimento que era uma Honda Bis e a placa. Diante da situação, o tático do 42º Batalhão logrou êxito em visualizar essa motocicleta. Após sinais de parada, o mesmo se invadiu da equipe, não obedecendo a ordem emanada pela nossa guarnição. Diante da situação, foi feito o acompanhamento por quilômetros, como você mesmo, Mônica, já salientou. E logo à frente, a gente conseguiu capturá-lo diante da queda dele mesmo ao meio fio. Ele usava, então, era uma espécie de interceptador do alarme. A pessoa dispara o alarme do carro, acha que está tudo bem, que o carro está seguro, e nesse momento ele já inutiliza aquela proteção? Exatamente isso que acontece. Ele tem um aparelho que é igual a um aparelho de residência, de portão de residência. Quando a pessoa aciona a chave do veículo para fechar o seu veículo, ele, ao mesmo tempo, ele aciona. Com isso, ele consegue interceptar o sinal e a porta fica destravada. Aí fica fácil de entrar, levar tudo o que tem dentro, fazer o limpo ali. Fácil, fácil demais. Tanto é que ele levou os pertences da vítima através desse aparelho. Estava dando muito trabalho ali na região do 42º? Já não é a primeira vez, né? E vale salientar a idade desse cidadão, que já é uma idade avançada, tem 48 anos, com algumas passagens, violência doméstica, ameaça, lesão corporal, porte de arma, e agora um furto, né? Vindo ser preso em flagrante na data de hoje. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, parabéns pelo trabalho aí da equipe. É isso, né, Silvia? Acha que tá ali na mamata que encontrou um jeito fácil de dar prejuízo nessas vítimas e fazer os roubos, mas foi tirado de circulação. Eu achei, foi pouco, pra lhe dizer a verdade. Viu uma quedinha perto do meio fio, foi preso, porque se tivesse acontecido uma coisa mais grave, ainda ia ter que ir pro hospital e ser escoltado com o nosso dinheiro, que é a gente que paga tudo pra esses vagabundos. Agradeço demais ao tenente.